E olha, por conta da baixa umidade, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso laranja de perigo para o estado de Goiás. A previsão é que o nível fique entre 12% e 20% durante a tarde até esta quarta-feira. De acordo com o IMET, é necessário se hidratar muito durante esse período do ano. E a previsão do tempo para esta terça-feira em Goiânia é de sol dia todo, sem nuvens no céu. A gente está vendo que o céu está bem azul, né? E a temperatura máxima atinge os 30 graus e a mínima 11 graus.